Música Bom dia, treinerados! Bom dia! Tudo bem? Apesar do meu irmão. Hoje é o primeiro dia de férias, na verdade, que não viajamos, né? Ai, aleluia! Chegamos ontem, depois de horas e horas de viagem. Música Já descobrimos que tem um lugar, uma birosquinha, que vende um pãozinho. Vamos pegar um pãozinho fresco, são 8 horas da manhã. Tarde já, né? Tarde. Vamos lá. Tarde. Tarde pra quê, gente? Vou comer, vou dormir outra vez, que eu tô precisando tirar uns 5 dias de sono. Bora! Aqui é a entrada do campinho. Essa daqui tem uma ruazinha. Não é bem camping, né? Ele é só pra trailer e motorhome, né? É. Não tem barraca, nada. É um RV Park. Só pra trailer e motorhome, seguindo aqui, uma vila bem antiga aqui. O... A internet... Tem internet no campo, tem Wi-Fi, né? Mas o Wi-Fi é bem ruimzinho. A gente tá bem longe e tem muita gente, né? Usando. Ele acaba caindo, entrando, caindo. Eu tentei dar uma pesquisada, mas eu não consegui. Parece que a vila aqui é bem antiga, né? É, 1800 e pouco, né? É, tem uma igrejinha lá, depois eu mostro pra vocês. Se não me engano, é de 1800 e alguma coisa. Uma capelinha, né? Capilha, vila da Capilha. É um lugar bem legal, viu? Bem tranquilo, sossegadinho. Eu acho que tá cheio porque é feriado, é feriado não, é temporada, né? Férias. Fim de ano, começo de ano, essas coisas. E... Então o povo tem muita casa de fim de semana, aluga casa. Casinha simples. Tem um pessoal que tá na praia mesmo, né? É. O pessoal vem, tem... A praia dá pra... Fazer um wild camping, né? Tem muita gente que faz, mas... Muito... Tinha muita van, motorhome, barraca, carro. O pessoal vem passar o dia. Uns que dormem. Tava uma farra lá. E é bem bonito. A praia tem umas dunas. É a Lagoa Mirim, né? Na verdade. Água doce. É isso aí, ó. Desespero de uma pessoa atrás do pão. Vou esperar aqui. Depois vem aquela mulher e leva tudo embora de novo. Tá louco? Se você não tá entendendo, vê o vídeo de ontem que eu explico. Eu tava louca pra arrumar um pãozinho. Não sabia nem que tinha. Aí ficou desesperada. Viemos aqui no fim da tarde. Passou uma mulher na frente dela. Exatamente a que tava na frente da fila. Rapou todos os pães. Vai levar uns 20, 30 pães embora. Pra alimentar a humanidade pro pãozinho. Acabou os pães. Aí ela falou, poxa moça, me deixa pelo menos dois. Aí a mulher deixou dois pãozinhos. Agora tá aí, ó. Esperando abrir. Vou mostrar a capelinha enquanto isso. Aqui, gente. Essa é a capelinha. Tá ficando uma praça que tem aqui. Ali atrás é a rua. Tá passando aquele cara ali. E ali no fundo, essa amplidão aí. Parece o mar, mas é a Lagoa Mirim. Final da Lagoa dos Passos. Tchau. 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 Muito bem, depois de aberto, Diana e seu precioso pãozinho. Pãozinho. Isso é presente? Esse é. O mouse está aqui na mochilinha. Conta aí. Então, nós temos um seguidor do canal, o Marco. Ele é daqui de Pelotas? Isso. Aí ele que tinha sugerido pra gente esse estacionamento Capilha, ele disse que é muito legal. E aí quando nós chegamos aqui, ele estava aqui. E nós conhecemos ele pessoalmente. Ele é a esposa. Estão lá no motorhome. E aí ontem ele veio mostrar pra gente a vilinha aqui e tal. Mostrou onde fica o mercadinho. E hoje vai ganhar pãozinho. E hoje nós vamos levar um pãozinho fresquinho. Da manhã deles. Está vendo? Se você é seguidor, se você não segue o canal, olha o que você está perdendo. Padeiro na porta. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho agora. Outro, não é? Que na verdade a gente já deu um. É. Fizemos uma prévia vai. Fizemos uma prévia. Agora vamos tomar um café gostoso. Vocês podem ver que eu estou sem camiseta, que está quente aqui, né? Rio Grande do Sul, esse negócio aqui, como disse a outra lá, que é extremo. Ou é muito quente. Quando faz frio, faz frio. Faz calor, faz calor. É isso aí. Então vamos conferir essa praia aí, gente. Agora é hora. Vamos. Fala aí já. Estou preparado. Meu bronzeado. Manha comprida. Aqui não se brinca com o sol. E aí, Lian, tira o sapato aí. Não. Não, não está muito bom. Tá. Olha aí. Fofa, fina. Caramba. A extensão de alê é bem grande. Vamos chegar na praia. Então, gente. Encontramos aqui o Marco e a esposa. Estamos aqui na praia da Capilha, né? Capilha. Capilha. O Marco é da região aqui. É isso? Da onde você é, Marco? Conta aí. Pelotas. 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 Pelotas aqui, né? É. A cidade do doce. Na volta, precisamos voltar por Pelotas. Pois é, trelerandos. Fomos até a praia. Vocês viram? Estava uma delícia. E aí, gostou da praia, Diana? Muito legal. É uma praia de água doce. E tem areia fininha, gostosa de ficar lá. E a água tá uma delícia também. Tá uma boa, né? E aí, o que é legal é o seguinte. É água doce, né? Doce. Então, não tem... Você não volta melado de sal, não volta com a roupa. Não. Secou, tá de boa. Água limpa, né? Super limpa. Não é poluída. Super limpa. Muito legal o esquema, cara. Muito legal mesmo. Tem até ondinha. É, então. É pequenininha, mas tem. É? Então, você vai lá. Toma seu banho de mar. Curte a lagoona, que é enorme. Ela vai... Você vai andando. Vocês viram a imagem aí. É... Demora pra afundar. Você vai, 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 vai. Fica lá. Não tem buraco. Não tem nada. Bem legal mesmo. E aí, curte lá. O... O dia. A gente ficou pouco tempo, porque nós somos assim, né? Aquele bronzeado sudanês. Um alemã e um italiano aqui. Não dá pra ficar muito tempo no sol. Não, não. Meio dia a gente tá de volta aqui. Aliás, foi até exagero já até meio dia. Porque a gente ia ficar meia horinha. Ficamos quase duas horas lá. É, porque ficamos batendo papo com o Marco lá embaixo do guarda-sol. E... Mais uma delícia. Agora estamos degustando uma cervejinha com uma cachaçinha lá de Minas. Que a gente trouxe da viagem de... Da Canastra, né? Da Canastra, é. Se você não viu, dá uma assistida aí nos vídeos anteriores da nossa viagem pra Serra da Canastra. Maravilhosa. E é isso aí. Agora vamos fazer um almocinho. E vamos curtir o dia aqui. Maravilhosa. 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 Sssegura amor ou camara. Maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto